Lote 56, Vectra Sedan Expression 2008, 8 em leilão. Quero ver a próxima sem entrar no toque aqui, quero ver. R$ 9.000,00 a oferta online, que dá mais. R$ 9.000,00 eu tenho online por enquanto. É o lote 56, Vectra Sedan Expression 2008, 8 em leilão. R$ 9.000,00 eu tenho mesa. Há oferta online, R$ 9.000,00 eu tenho online por enquanto. R$ 9.500,00, R$ 9.500,00 eu tenho boné vermelho. R$ 9.500,00 a plateia. R$ 9.500,00 a plateia. Oferta por enquanto, que dá mais? É o lote 56, mesa Sedan Vectra 2008, 2008 Expression em leilão. R$ 9.500,00 eu tenho, autorizou vendo. R$ 1.000,00, R$ 9.500,00 eu tenho a plateia. R$ 9.500,00 eu tenho e vou vender. R$ 10.000,00 online, R$ 10.000,00 oferta online. Dole uma, R$ 10.000,00 oferta online. R$ 10.000,00 eu tenho e vou vender. R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00 não mais. A oferta online. E R$ 10.500,00, R$ 10.500,00 voltou. R$ 10.500, dole uma. R$ 10.500,00 a plateia. R$ 10.500,00 eu tenho e vou vender. Doni duas e dez mil e quinhentos reais Comigo, o plateia oferta Se ninguém é mais, dez e quinhentos Tempo, ninguém é mais Vendido no boné vermelho, dez e quinhentos Lote cinquenta e sete Citroën, C3, Picasso Onze e doze em leilão Bicos e engenheiros danificados vazando combustível Bombo de combustível danificada também Onze mil reais Eu coloco em pregão, quem me confirma? Onze mil reais, eu coloco em pregão Tá lá, só onze mil Só onze mil, carro de trinta e dois Vale trinta e dois Já tem online, já tem Onze mil reais a oferta online, por enquanto onze É homem de vendendo, onze mil reais online eu tenho São Luís do Paraitinga mandando oferta Onze mil reais eu tenho online, por enquanto onze mil Onze, onze mil, onze, onze mil online Do Luma, quem dá mais que onze, onze mil reais a oferta online Pode cair incremento pra duzentos O incremento agora é de duzentos em duzentos reais Cinquenta e sete, o lote C3 Picasso, onze, doze Em leilão, onze mil reais Eu tenho online, por enquanto mesa Onze mil reais eu tenho E autorizou eu vendo Onze mil, eu vou vender Uma, onze mil reais a oferta online Onze mil reais online eu tenho e vou vender Dois, duas, ninguém mais E onze mil reais a oferta online Se ninguém mais, onze mil Online Vendido, onze mil, obrigado mesa Fechou, o lote O incremento agora é de duzentos em duzentos em duzentos Deu mil reais, setenta e sete, o lote Palio Dois mil e sete, sete, nove, nove, dois online Nove, duzentos eu tenho online, por enquanto nove, dois e quatro Nove, mil e quatrocentos a oferta online Nove, quatro e seis, nove, seis e oito Nove, oitocentos online, quem dá mais? E quem arredonda? Nove, oito, dez mil Arredondou e vou vender E dois, dez e dois online Dole uma, dez e duzentos eu tenho dez e quatro Uma, dez e quatrocentos a oferta online Dez e quatro online eu tenho e vou vender Dole duas, não mais E dez mil e quatrocentos reais a oferta online Se ninguém é mais, dez e quatrocentos Vendido ou Lote setenta e nove Forte Fiesta, sedão ponto seis Flex, dez, onze em leilão Quinhentos reais, referente de quem comprar Tá na tela Oito mil reais Eu coloco em pregão, quem me confirma oito mil Já tenho confirmado oito Oito mil reais eu tenho o plateia e quinhentos Oito mil reais online, oito e quinhentos é nove mil Nove mil reais eu tenho na direita a oferta e quinhentos Nove e quinhentos a oferta Nove e quinhentos eu tenho, que ainda mais? Nove mil e quinhentos a plateia É o lote sedã, dez, onze Nove mil e quinhentos eu tenho e tô pegando o condicional Uma, nove e quinhentos a oferta Nove e quinhentos comigo na frente Dez mil, dez, dez mil eu tenho do lado Dez, dez mil, dez, dez mil eu tenho Dez mil reais é condicional Uma, dez mil reais eu tenho na plateia Dez mil reais é condicional Dole duas e quinhentos online Dez e quinhentos voltou online É onze mil, onze mil a plateia a oferta Onze mil reais eu tenho Onze, onze mil, onze, onze mil Quem não há mais? É o lote setenta e nove mesa Sedã, fiesta, dez, onze, leilão Onze eu tenho e vou vender Uma, autorizou o vendo Onze mil reais é a oferta Onze mil reais eu tenho e vou vender Dole duas e onze mil reais Comigo pra ter a oferta Se ninguém há mais, onze mil Ninguém há mais Vendido de preto, onze mil reais Lote cento e trinta e seis Renault Liu quinze, quinze Em leilão Também comprou Ganhou voucher de duzentos reais Lataria com pontos de amassado Chuva de granizo Tá aí Dez mil reais Aferta online Vem com o manual Dez mil reais eu tenho online Dez mil reais a oferta E quinhentos Dez e quinhentos online também Clio quanto a direção É o lote número Cento e trinta e seis Na tela Onze mil reais a oferta online Tem online por enquanto Onze mil É de imbu das artes Onze mil reais online Eu tenho onze quinhentos Onze mil e quinhentos online Onze quinhentos online Do Luma É o lote cento e trinta e seis Na tela Renault Clio Do quinze e quinze Em leilão Onze quinhentos online Eu tô pegando O condicional do Luma Onze mil e quinhentos A oferta online Onze doze mil Doze mil reais é a plateia Doze doze mil é condicional Do Luma Doze mil reais eu tenho A plateia oferta Doze mil reais é condicional Dole duas E doze mil e quinhentos Doze quinhentos é a plateia oferta Doze quinhentos é a plateia oferta Doze quinhentos é condicional Dole uma Doze mil e quinhentos eu tenho Na frente Doze quinhentos é condicional Dole duas Não mais E doze mil e quinhentos reais Comigo a plateia oferta Se não mais Doze quinhentos na frente É condicional Doze quinhentos Lote cento e quarenta e três Ford Ranger Limit E quatorze diesel O motor não é original, mas está regularizado Na base estadual de uma cabine dupla É meu amigo, vai se preparando Pra dar lance aí 4x4 diesel E fala pra mim a quilometragem desse carro Chama no VAR 118 mil quilômetros rodados Pra diesel É, não é nada 72 mil reais eu tenho oferta online Itaipoli, Santa Catarina 72 mil reais a oferta online Que ainda mais que 72, 72 e 3 73 mil reais 74 mil reais a oferta online 74 mil online do Luma É o lote 143 na tela 74 mil reais online 74 mil reais também online 75 mil reais eu tenho Indaiatuba, 75 mil reais a oferta online Por enquanto 75 Do Luma, X6 76 a oferta online 76 a de São Paulo oferta 76 online do Luma Ranger Limit, 13 e 14 diesel Em leilão 78 mil reais a oferta online 78 mil reais online eu tenho de Pira É de Pira, Cicaba oferta 79, 80 mil 80 mil reais eu tenho oferta online Por enquanto 80, 80 mil reais online do Luma 80 mil reais a oferta online É o lote 143 na tela 80 mil reais eu tenho mesa A oferta online 81 mil 81 mil reais também online 81 mil reais online eu tenho 81 mil 81 mil reais online eu tenho na Ranger Cabine dupla em leilão Cabine dupla em leilão Cabine dupla em leilão 81 mil reais eu tenho Pode cair incremento para 500 O incremento agora é de 500 em 500 reais 143 é o lote Tem capotinha, tem tudo É fila, é Ranger Limit 13 e 14 em leilão 81 e 500 online 81 mil de 500 eu tenho online De São Paulo Oferta 80 mil e 500 eu tenho 82 82 online 82 oferta online Por enquanto 82 82 online eu tenho mesa É o lote número 143 82 eu tenho online e vou vender Autores eu vendo Do Luma 82 em Dayatuba 82 online a oferta Por enquanto 82 82 eu tenho e vou vender Do Luma e Duas Ninguém é mais E 82 mil A oferta online Se ninguém é mais 82 mil Online Vendido 82 online Lote número 160 Toyota Hilux Cabine dupla SRVA4FD1920 Diesel Em leilão Está com a parte elétrica danificada Eu tenho oferta de 124 mil online Quem dá mais? 124 mil reais a oferta online Vem com o manual 126 eu tenho a plateia 126 mil reais a plateia a oferta por enquanto 126 eu tenho a plateia 128 128 mil reais eu tenho 130 mil 130 mil reais a oferta por enquanto 132 132 eu tenho a plateia 134 134 mil reais eu tenho 134 E quem dá mais? É o lote 160 Hilux Cabine dupla 19 e 20 em leilão 134 mil reais eu tenho a plateia a oferta E se não mais eu vou vender Do Luma 136 a oferta 138 voltou 138 mil reais eu tenho na primeira e vou vender Do Luma 140 mil 140 mil Entro online 142 142 eu tenho a plateia e vou vender Do Luma 142 mil reais eu tenho na plateia 144 eu tenho online 146 voltou 146 eu tenho a plateia e vou vender Do Luma 146 mil reais eu tenho na plateia E se não mais eu vou vender Do Luma 148 mil 148 Online de Santo André 148 150 mil, 150 mil reais eu tenho na plateia e vou vender uma 150 mil reais eu tenho na plateia e se não mais eu vou vender duas e duas e 150 mil comigo o platé é oferta, se ninguém mais 150 mil, vendido parabéns, na primeira 150 mil lote número 161 Volvo XC60 2.0 T5 151617 em leilão, consto crivo de sinistrado no documento, está funcionando olha aí o Volvo, é um filé, bonito o Volvo 47 mil reais a oferta online, 47 mil reais eu tenho online por enquanto, 47 47 mil online do Luma é o lote 161, Volvo XC60 1617 em leilão, pode cair o incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500 reais eu tenho oferta de 49 mil 49 mil reais eu tenho online, e que ainda mais 49 mil reais a oferta online por enquanto do Luma, é o lote 161 na tela, está na tela é Bradesco vendendo 50 mil, 50 mil reais eu tenho oferta online 50 mil reais eu tenho online briga dos 50 mil, e que ainda mais 50 mil reais eu tenho mesa XC60 1617 e 500, 51 51 mil reais online 51 mil reais a oferta online 51 mil reais online eu tenho e 500, 52, 52 52 também online, 52 online eu tenho 52, 52 e 500 eu tenho 53, 53 oferta online briga dos 53, e que ainda mais 53 eu tenho online mesa é o lote 161 e 500, 54 mil 54 mil reais online 54 mil reais online eu tenho Doli uma 54 mil reais a oferta online mesa 54 mil reais eu tenho e vou vender uma autorizou eu vendo 54 mil reais a oferta online e se não mais eu tenho e vou vender Doli duas e 54 mil a oferta online ninguém mais que 54 mil vendido online 54